A tatuagem está evoluindo e pode mudar o mundo. E assim, como a arte e todas as suas tecnologias e expressões, ela também precisa refletir os novos desafios dos tempos atuais. Já imaginou um filme protetor sustentável que, além de proteger a tatu, é hidrossolúvel e não polui o planeta? Sabemos que é preciso ter coragem para fazer uma tatu e para mudar o mundo também. A tatu pode representar uma conexão com o que te move. Pode ser uma declaração de amor ou uma frase inspiradora. E sempre foi e sempre será uma forma de expressão. Para a M. Boa, o cuidado com a tatu precisa refletir as necessidades de um mundo em constante movimento, que pensa no amanhã. Por isso, criamos um novo produto. Biodegradável, vegano, sustentável, biocompatível. E zero plástico. Tatu protegida sem agredir a pele e o meio ambiente. No Plastic. O filme protetor para tatuagens que não têm plástico. Garanta uma proteção extra até nos lugares mais difíceis, com sustentabilidade e liberdade. Protege a tatu, protege o planeta. No Plastic. Abrace o futuro. Não tenho sucesso. 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 Por aí, dois選34. O que é isso?